Olha só galera Brincadeira top São cadeiras giratórias Cadeiras giratórias na fibra sintética Olha só Show Faltam só as almofadas Tá na casa do cliente Olha só galera como é incrível Cadeira giratória Uma fibra sintética As melhores cadeiras de área que tem De varanda Incrível diretamente de horizonte no Ceará Se você gostou Deixe um like Se inscreva no meu canal Ative o sininho Que a gente vai postar mais trabalho Se Deus quiser Olha só galera Incrível Gratidão Tchau Obrigado